Hoje é o dia dos pais e quero mandar um abraço muito carinhoso a todos os pais brasileiros. Ao abraçar um pai, eu sei que estou abraçando também os filhos e os netos, que estou abraçando todas as famílias. Eu sou daquelas filhas que sentem uma onda de saudade no dia de hoje. Não tenho mais meu pai junto a mim, porém, isso não impede que eu sinta sua presença em tudo que eu faça na vida. Uma lembrança indelével do pai mostra a força da paternidade e o grande valor da família. Nosso pai, nossa mãe, nossa família moldam a nossa vida para sempre. Por isso, temos que agradecer, honrar e retribuir este legado. Para mim, chefe da nação, um dia como hoje, reforça a minha responsabilidade de lutar pelo bem-estar de todas as famílias brasileiras. Para terem mais e melhores empregos, mais educação, mais saúde e segurança. Na memória de meu pai, Pedro, que escolheu o Brasil como sua pátria, eu saúdo todos os pais brasileiros. Um forte abraço para cada um de vocês e suas queridas famílias. Um forte abraço para cada um de vocês e suas queridas famílias. E aí E aí E aí E aí